A recepção do Conselho Tutelar da região noroeste fica sempre assim, lotada de pais querendo matricular os filhos. A procura é tão grande que já está aqui, requisição para vaga em semês escolas, já tem a lista de documentação. O problema é que os pais vêm com os documentos dos filhos e chegam aqui, olha só, ficam esperando para conseguir uma ajuda do Conselho Tutelar, só que essa ajuda não está resolvendo muito porque não tem vaga suficiente. Todas essas mães e pais, olha aqui, estão tentando vaga para os filhos. Vamos falar com elas. A senhora está tentando vaga para a filha da senhora? Sim, não semei. Há quanto tempo já? Tem dois anos já. E não consegue? Não consegue. E como é que faz? Como é que a senhora está conseguindo trabalhar desse jeito? Aí não consegue, né? Não tem jeito de trabalhar e deixar com os outros porque é o casalzinho de gêmeos. A senhora também está tentando vaga? Vaga para a filhinha da senhora e não consegue? Não. Sempre que entra no site e não tem vaga, mesmo que eles prolongaram a data ainda, não tem vaga. Deixa eu contar aqui, esse senhor, como é que é o nome do senhor? Giovanni. Ele estava conversando aqui comigo e dizendo que tentando vaga para a filhinha dele, para essa pequenininha aqui, que não consegue. Ela está na lista de espera. Está em quarto lugar e lá no semei, lá tem dez vagas lá esperando para ser chamada e não chama. Mais casos aqui, ó. Essa mãe está tentando para os filhos, são gêmeos, né? Sim, mas eu estou tentando para um só, porque o outro já está na escola. Porque um filho conseguiu ser matriculado, ela conseguiu fazer a matrícula de um filho, eles têm nove anos. Nove anos e estou tentando para um e não estou conseguindo. Está ameaçado de ficar sem estudar esse ano. A minha bebê, ela está em primeiro lugar na fila de espera e ainda não foi chamada. Essa semana eu cheguei a rejeitar serviço, porque não tenho com quem deixar ela. Estou aqui com a dona Irene, que também chegou enquanto a gente faz a reportagem. Ela é avó do Enzo e está tentando vaga para ele e para o irmãozinho dele mais novo. E para nenhum dos dois a senhora conseguiu, hein? Nenhum dos dois eu consegui vaga para eles ainda. Tentei lá, mas não dava, não tinha vaga mais no site. E aí, como é que faz? Não vai ficar com eles em casa, né? Fazer o quê? Pagar não tem condição, sair de serviço. Estou procurando outro. Aí não sei o que eu vou fazer, não. O conselho tutelar, claro, entrou, tanto é que a recepção está aqui lotada. Diariamente vocês tentam, né, Darlene, o conselheiro aqui da região noroeste. Inclusive tiveram uma reunião com o secretário municipal de educação. E aí? Então, vale ressaltar que a gente atende em média 150 famílias, mães e pais, procurando vaga em semeio e escola. A questão da escola fere a dignidade humana. A criança, ela tem direito de acesso. Ontem, em reunião, a secretaria, ela garantiu que irá atender todas as crianças em escola. Porém, o que nos preocupa é a falta de esclarecimento. A população não tem esclarecimento. Como que essa fila de espera não anda? O que a gente abordou com o conselheiro tutelar é exatamente que as famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Família, elas têm prioridade. Mas o Wellington está falando para mim que parece que houve uma divergência aí, né, Wellington? Não, é verdade. Porque eu tenho, o meu rapaz que tem, o João Miguel, está na fila no 30, na espera de 30, e a Emily está no 29. Então, não tem esse negócio muito certo, não. Eles estão chamando quem eles querem. Olha aqui essa pequenininha aqui, ó. Tem que ir para a escola. Aí tem gente que se questiona assim, ah, mas ainda não está na idade da alfabetização. A questão é que eles têm um direito a isso. Vão se socializar com outras crianças e, mais ainda, a necessidade dos pais de colocarem os filhos nos semês e em período integral para que eles possam trabalhar. Como esse pai aqui, ó, tem que pagar aluguel, tem que colocar comida em casa, tem que pagar as despesas. E aí, se não trabalham, nada disso resolve.